Música Olá a todos. Venho fazer mais um vídeo de matemática e vou falar hoje de algumas noções básicas de trigonometria. A trigonometria é extremamente importante para percebermos muitos aspectos da matemática. Quer se sejamos alunos de 7º, 8º ano ou até mesmo de 11º e 12º, ou faculdade, há alguns aspectos que são muito importantes para mantermos sempre em memória. E alguns aspectos até extremamente básicos. E é sobre ele que eu vou falar hoje. É o ciclo trigonometrico. O ciclo trigonometrico, vou aqui fazer um gráfico carciano, pedido ao ícone, é uma circunferência de raio. Vou aqui tentar fazer uma circunferência. 1, menos 1, menos 1. Ou seja, tenho uma circunferência de raio 1, onde aqui eu posso medir praticamente as principais grandezas trigonometricas. Vamos falar até do caso do seno, coseno, tragente e cotagente. Mas antes disso, há um pormenor importante que convém termos sempre em mente, que envolve o ciclo trigonometrico. Quer conhecer um bocadinho melhor? Para já, nós sabemos que o ciclo, a circunferência, está completa de 360 graus ou 2π radianos. E podemos dividir esta circunferência em 4 secções, ou seja, 4 quadrantes. Aqui temos o primeiro quadrante, por valores de x maior que 0 e y maior que 0, portanto, ambos positivos, e entre um ângulo de 0 graus e 90 graus. Portanto, como estamos entre os 0 e os 90 graus, temos x e y, ambos positivos, e estamos no primeiro quadrante. Aqui dizemos que estamos no segundo quadrante, entre ângulos de 90 a 180 graus, e para valores x negativos e y positivos. Já entre os 180 e os 270 graus, ou seja, neste caso, para x e y, ambos negativos, dizemos que estamos no terceiro quadrante, por fim, o quarto quadrante surge entre os 270 e a volta completa, que é os 360 graus, e para valores, portanto, x positivos e y negativos. Já agora, para quem eventualmente esteja a aproveitar este vídeo, para relembrar alguns conceitos, todos, lembrarmos que em radianos temos aqui 0, pi sobre 2, pi, 3 pi sobre 2 e a volta completa, os 360 graus, 2 pi. Bom, este aspecto é conveniente de lembrarmos que agora vou falando dos casos do ceno e do ceno e do ceno e vou fazer de referência aos quadrantes, portanto, é importante nós estarmos com esta ideia de o que é que são os quadrantes. Ok, agora apagar esta parte. E vamos agora imaginar, vamos agora imaginar aqui um raio qualquer com um determinado ângulo alfa. Este raio, obviamente, tem o valor 1. E o que é que acontece? Bom, nós aqui podemos determinar várias funções trigonométricas. Eu vou começar por um caso mais simples, pelo ceno e pelo ceno. E como é que nós, no círculo trigonométrico, conseguimos determinar os valores de seno de alfa e cosseno de alfa. É importante lembrar que o ceno de alfa, a função cosseno é lida na horizontal, ou seja, no eixo do x. Ou seja, aqui lemos o cosseno. Já o cosseno é obtido através do eixo vertical do eixo dos y. Então aqui consigo ler os valores da função seno. Posso dizer que qualquer ponto ao longo desta circunferência, de raio 1, poderá ser dado seno por um x, um ponto x e y, pelo valor de cosseno de alfa e o y ser dado por seno de alfa. Ora bem, agora relativamente aos valores em si, como é que eu vou determinar os valores das funções de seno e cosseno? Bom, para isso eu tenho então aqui este meu ângulo de alfa e para medir o valor de cosseno de alfa, o que eu faço é que vou fazer aqui uma projeção deste meu ângulo na horizontal, no eixo do x e vou medir este pedacinho que aqui está. E é precisamente este pedacinho que aqui está que me vai dar o valor de cosseno e alfa. Já o seno vai ser obtido através da projeção neste meu ângulo alfa no eixo dos y. Ou seja, vou ter aqui seno de alfa. Esta medidazinha aqui será dada por seno de alfa. Já agora, antes de falar de outros valores intermédios que são muito úteis, vamos observar assim rapidamente o que é que acontece aos meus valores de cosseno e de seno nos ângulos de 0, 90, 180 e 270 graus. Portanto, no caso dos 0 graus, se eu tiver o meu ângulo alfa aqui sobreposto ao eixo do x, eu vou ter que o cosseno de alfa, ou seja, cosseno de 0, terá o valor 1, que corresponde ao seu valor máximo. Já o seno de alfa, resume-se ali ao pontinho de 0, portanto é 0. Vou aqui fazer uma pequena tabelita, já agora, 10 graus, 90 graus, 180 graus e 270. Já agora os 360 é igual a 0, portanto... Vou pôr aqui o meu seno. Vou pôr aqui o meu seno, cosseno, e vamos ver os valores de cada um deles. Portanto, para 0 graus já vimos que o seno é, então, 0 e o cosseno, que corresponde a esta amplitude máxima, é 1. Agora, se girarmos o nosso ângulo por aqui acima até aos 90 graus, o que é que nós vamos ter? Bom, a projeção do cosseno, à medida que o ângulo vai rodando, vai diminuindo até chegar a 0. Portanto, eu posso já afirmar que o meu cosseno vai ser 0, aos 90 graus. E a projeção do seno vai aumentando por aqui fora, o ângulo vai rodando e a projeção vai aumentando, até quando o ângulo chega aos 90 graus, eu vou ter o ângulo aqui todo posicionado e na sua amplitude máxima também. Ou seja, a seno de 90 vai ser 1. Agora, a partir do momento em que começamos a passar o nosso ângulo alfa para este lado, o que vai acontecer é que eu vou ver, as projeções são à mesma vista da mesma forma, portanto, eu aqui meço o cosseno e ali vou medir o seno e o que acontece é que o meu seno vai voltar a começar a descer, vai fazer sempre o caminho inverso do que fazia no primeiro quadrante e o meu cosseno vai começar aqui a vir para o lado do menos 1. Quando finalmente o nosso ângulo chega aqui aos 180 graus, o que eu vou reparar é que o seno volta a ser 0 e o nosso cosseno passa a ser menos 1. Ou seja, vai deparar para o lado negativo do eixo do x e vai deparar aqui a menos 1. Já quando começamos a girar o nosso ângulo para este lado, para o terceiro quadrante, mais uma vez, obtei também o cosseno através desta medida e o seno através desta, o que é que vai acontecer? O cosseno vai começar ou então a andar para trás, neste caso até vai aumentar o valor, porque vem de menos 1 para cima, a caminho de 0, e o nosso seno vai começar a vir por aqui abaixo, na direção dos menos 1. Ou seja, quando o meu ângulo chega aos 270 graus, o que eu tenho então é que a amplitude do cosseno é nula e o seno antinge a sua amplitude mínima, que é menos 1. Ou seja, seno de 270 é menos 1 e o cosseno de 270 é 0. Quando voltamos, vimos aqui para o quarto quadrante. As medidas continuam a ser feitas exatamente da mesma forma. Portanto, eu tiro a projeção do seno no eixo dos y, e precisamos tirar a projeção do cosseno aqui no eixo do x. E o que vai acontecer é que o meu ângulo vai rodando e vai então o seno diminuindo aqui a amplitude da sua projeção até voltar a 0, que é o caso também do zero grau. Portanto, do zero grau, do outro 360 grau, podemos ter os mesmos valores de seno e cosseno e o cosseno vai então avançando outra vez a caminho da sua amplitude máxima 1. Portanto, estes são os valores que temos do seno e do cosseno para os vários ângulos e podemos então observar o efeito que acontece, como é que ele vai variando em cada um dos quadrados. Poderia dizer que o seno vem de um valor de zero, vai começar a subir para um 1 e depois volta a descer para um zero e depois volta para menos 1 e depois volta a subir para um 1. Vai ter um andamento mais ou menos excedente. Aliás, num próximo vídeo irei precisamente falar sobre o andamento destas funções, ao passo que, por exemplo, a função de cosseno faz um bocadinho o contrário. Portanto, vem do máximo 1, vem descer para um valor de zero e depois faz isto. Começa em 1, vai parar a zero, depois do zero vai parar a menos 1 e a regressa a zero e depois volta outra vez aos 30 e 60 graus a 1. Viremos observar isto com o melhor detalhe num vídeo seguinte. Bom, antes de continuar a avançar com mais questões sobre os ângulos cênicos cênicos, vou agora falar das outras duas funções trigométricas, ou seja, da tagente e da cotagente. Vou só aqui limpar um bocadinho isto. E como é que nós determinamos, então, a tangente no círculo trigonétrico? É muito simples. Bem, para já eu vou ter aqui uma reta tipo x igual a 1 e paralela ao eixo dos y e como eu determino o cosseno perdão, e como eu determino a tangente portanto, isto vai determinar a tangente é extremamente simples. O que eu faço é prolongar aqui o meu angulozinho até encontrar esta reta paralela ao eixo dos y que passa por x igual a 1 e meço, então, esta distância. Esta distância vai-me dar o valor de tangente de alfa. já a cotagente vai ser uma linha que vai ficar paralela ao eixo dos x esta é a linha da cotagente e é feita uma forma semelhante eu vou prolongar o meu angulo por aqui fora até encontrar a reta da cotagente que passa por y igual a 1 Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho esta medida aqui e esta medida vai ser, então, a cotagente de alfa. Estas funções tangente e cotagente têm um comportamento especial. Para já, elas são inteiramente definidas de forma diferente do cênio e o cosseno. Enquanto o cênio e o cosseno nós lemos os valores todos à volta do ciclo trigonométrico já, por exemplo, a função tangente pode-se dizer que está situada entre os menos 90 graus e os 90 graus a exclusivo. Isto porquê? Quando eu chego aqui e tenho, por exemplo, o meu angulo a 0 graus o que vai acontecer é que a tangente é 0 ou seja, se eu agora quiser colocar aqui tangente e cotagente vou ter o seguinte a tangente de 0 vai ser 0 Agora, o que vai acontecer quando o meu angulo chega aos 90 graus é que vou ficar com o angulo paralelo à reta tangente? Ou seja, eu não consigo determinar a tangente porque ele vai subindo por aqui fora disparado até infinito. Portanto, ele é indeterminado vou colocar o símbolo de infinito por convenção as retas paradelas dizem-se que se tocam no infinito e não é definido. Portanto, não temos possibilidades de obter o valor de da tangente Já nos 180 graus reparem que do em todo o terceiro e quarto quadrante não temos os valores para a tangente Normalmente o que às vezes se faz é obtermos um ângulo para trás e fazer a medida e fazemos a tangente de alfa mais 180 ou menos 180 graus para irmos parar ao primeiro e quarto quadrado Fora isso não há valores de tangente E quando o ângulo vem por aqui abaixo a tensão com 90 graus é igual também a tensão com 70 graus Portanto, conforme nós estamos a vir por este sentido ou então vimos para baixo e vai acontecer que por aqui menos 90 graus também a minha tangente vai começar a vir por aqui abaixo até que ficando outra vez nos menos 90 graus fica paralela à reta tangente Mais uma vez poderia-se dizer que iria atender para menos infinito e fica sem valor Portanto, a tangente de alfa é definida apenas entre digamos um intervalo aberto de menos 90 a 90 graus A cotagente A cotagente é metida então nesta reta que aqui está Para 0 graus também vamos encontrar uma citação nova à nossa tangente quando está nos 90 graus Ela fica paralela à reta da cotagente Portanto vou pôr aqui mais uma vez infinito não é definido o valor da cotagente de 0 digamos que ela vai tender para mais infinito Mas à medida que o nosso ângulo começa a subir ou lá vai encontrar em valores muito fortes a cotagente mas depois começa a vir por aqui abaixo até que conseguimos começar a medir o valor da cotagente e quando chega aos 90 graus o que é que acontece a posição dela aqui na reta é 0 Se eu agora começar a rodar o bom ângulo para este lado no segundo quadrante o que vai acontecer é que eu vou continuar a medir a minha cotagente mas há de chegar a uma altura que ela também ficará paralela à reta da cotagente e vamos aqui parar vai lá atender para menos infinito também não é definido o valor da cotagente de 180 graus já relativamente ao terceiro quarto quadrante também não é possível medir a cotagente a não ser que se faça a cotagente alfa mais ou menos 180 graus de forma a virmos parar ao primeiro ou segundo quadrante e medimos portanto não há definição aqui nestes valores ok agora vamos conhecer alguns valores trigonimétricos que são extremamente simpáticos há quem tem até o chame alguns ângulos notáveis porque aparecem muitas vezes nos cálculos e têm valores fáceis de decorar vamos conhecê-los aqui apagar é melhor voltar a desenhar o círculo mas vamos focar essencialmente no primeiro quadrante eu até vou só aqui fazer este semicírculo aqui um e vamos ver então vamos conhecer três ângulos muito interessantes são eles os ângulos de 30 graus eu vou tentar fazer mais ou menos assim aqui o ângulo de 30 graus por aqui 30 graus por aqui outro ângulo muito simpático que é de 45 graus vou tentar por assim 45 graus e um outro ângulo também de 60 graus portanto tenho um ângulo de 30 um ângulo de 45 e um ângulo de 60 graus e vamos ver o que é que acontece aqui relativamente aos valores de seno e cosseno bom entretanto vou começar vou só aqui desenhar uma outra talinha vou pôr os 30 graus 45 graus e 60 graus e vamos ver os valores de seno cosseno tangente e cotagente agora vamos ver vamos então começar pelo seno agora o seno nós vamos obter através do eixo vertical e aqui por exemplo no caso dos 30 graus o que eu vou ler aqui é um valor que vai se encontrar precisamente na metade deste comprimento ou seja vai ser 1 meio e neste caso eu digo que o seno de 30 graus é 1 meio já quando chegamos aos 45 graus vamos ter aqui uma projeção mais ou menos assim aqui podia estar um bocadinho mais proporcional porque isto podia dar a sensação agora que era 2 quartos mas não este valor aqui é de raiz de 2 sobre 2 ou seja o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 já quando chegamos aqui aos 60 graus o outro valor que vamos ter aqui é de raiz de 3 sobre 2 ou seja o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 quanto ao cosseno vamos encontrar aqui umas coisas muito engraçadas vamos ver o cosseno de 30 graus que reparem se isto tivesse bem feitinho teríamos aqui também 30 graus portanto a projeção em x seria igual à projeção destes 60 graus e é à mesma também o valor raiz de 3 sobre 2 ou seja o meu cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2 que é o mesmo valor do seno de 60 graus praticamente que vou aqui para os 45 graus e até porque estando a 45 graus as projeções serão iguais de um lado e do outro eu vou ter raiz de 2 sobre 2 ou seja o meu cosseno de 45 graus é igual ao valor do seno de 45 graus e é raiz de 2 sobre 2 quando chegamos aos 60 graus vamos encontrar-nos a meio e vamos também ter um meio ou seja o cosseno de 60 graus é um meio que é o mesmo valor do seno de 30 graus quanto à tangente e à cotangente vou traçar aqui então a reta da tangente mas neste caso vou colocá-la só aqui no primeiro quadrante como se fosse uma semirreta mas é ao longo de todo o eixo dos y digamos menos infinita mais infinito e o que é que vamos encontrar bom uma coisa é notável enquanto chegamos por exemplo e vou começar até precisamente por este ângulo aos 45 graus em que vamos encontrar a reta da tangente precisamente no seu valor 1 portanto a tangente de 45 graus é 1 outros valores conhecidos para esta tangente são os de 30 graus e de 60 graus eu antes de colocar aqui os valores eu vou fazer uma coisa reparem que por definição também temos que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa e reparem também que não só nós verificamos que a tangente de 45 graus é 1 por este gráfico mas como também se dividíssemos o seno pelo cosseno a 45 graus a dividir por raiz de 2 sobre 2 ia dar 1 se não soubermos ou não quisermos estarmos a procurar os valores para a tangente conhecendo os valores do seno e do cosseno para 30 e 60 graus podemos fazer isto de forma simples ou seja por exemplo para a tangente de 30 graus temos então o seno de 30 graus que é 1 meio a dividir pelo cosseno de 30 graus que é raiz de 3 sobre 2 esta divisão vai nos dar que teria 2 sobre 2 raiz de 3 ou 1 sobre raiz de 3 mas normalmente nós apresentamos um valor um bocadinho mais simpático o inverso do raiz de 3 se nós multiplicarmos ambos os termos por raiz de 3 o que vai acontecer vamos ficar com raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 isto é raiz de 3 sobre 3 ou seja o valor que normalmente é dado para a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3 sobre 3 agora e agora relativamente aos 60 graus vamos aqui então repetir tangente de 60 graus vai ser igual a neste caso raiz de 3 sobre 2 a dividir por 1 meio o que vai dar 2 raiz de 3 sobre 2 que é simplesmente raiz de 3 ou seja a tangente de 60 graus é raiz de 3 relativamente à cotagente cotagente é metido então neste eixo paralelo aos x eu não vou fazer aqui para trás vou só focar-me aqui e o que é vamos ter também encontramos que para já cotagente de 45 graus é 1 é outro por maior interessante outra forma também de calcularmos e determinarmos a cotagente se não se quisermos estar a decorar valores é lembrarmos que a cotagente de alfa é igual a 1 sobre a tangente de alfa ou seja é o inverso da tangente de alfa ou o cosseno de alfa sobre o seno de alfa torna-se então muito fácil deduzir que a cotagente de 30 será então o inverso da raiz 3 sobre 3 que se nos lembrarmos o cálculo inicial quando fizemos esta divisão era 1 sobre raiz de 3 e então se invertermos 1 dividido por 1 sobre raiz de 3 vai dar raiz de 3 ou seja também temos aqui outra coincidência que é a cotagente de 30 graus é igual ao valor da tangente de 60 graus já para os 60 graus vamos ter 1 sobre raiz de 3 que aplicando aquela operação que fizemos de multiplicar ambos os termos por raiz de 3 vai dar também então raiz de 3 sobre 3 ou seja vamos ter que a cotagente de 60 graus vai ser igual ao valor da tangente de 30 graus extremamente simples neste vídeo e vou ficar por aqui vou só a esclarecer que quando passamos para os segundos terceiros e 4 podantes tendo estas amplitudes também de 30 graus neste caso 90 mais 30 mais 45 mais 60 ou 780 mais 30 mais 45 mais 60 e por aí fora o que nós vamos encontrar é precisamente estes mesmos valores tal e qual só que atenção depois aos sinais por exemplo no segundo quadrante o seno vai manter valores positivos e vai andar por aqui para trás portanto neste caso o seno de 90 mais 30 ou seja de 120 graus até a sua projeção também aqui a de lei raiz 3 sobre 2 o seno de 90 mais 45 graus ou seja 135 graus há de valer raiz 2 sobre 2 e o seno de 90 mais 60 que será 150 graus irá dar 1 meio já já o cosseno o que vai acontecer o cosseno vem para valores negativos e vamos encontrar por exemplo o cosseno de 120 graus há de dar então menos 1 meio o cosseno de 90 mais 45 graus ou seja 135 graus há de dar menos raiz 2 sobre 2 e o cosseno de 90 mais 60 ou seja 150 graus vai dar menos raiz 3 sobre 2 é uma questão depois de verem as posições onde eles vão calhar e terem atenção aos sinais respectivos é tudo então por este vídeo hoje no próximo vou então fazer o andamento das funções de seno e cosseno obrigado por assistirem espero que tenham gostado se assim o for deixem os vossos comentários e podem também no caso de estarem a ver pelo youtube subscreverem o canal e no caso do meu site podem também pedir e requisitar determinados vídeos que vos interessem obrigado e até ao próximo vídeo tchau